No episódio anterior do Diário da Reforma você acompanhou a transformação do home office, do escritório, no quarto do neném e agora o segundo capítulo dessa história Voltando aqui pra atualizar vocês do Diário da Reforma aqui do quarto do neném e dá uma olhada como que já tá ficando, ó A gente terminou aqui essa parte do papel de parede aqui, né? Fizemos um detalhezinho e olha só! Já temos o primeiro móvel aqui do quarto Chegou o bercinho e já montamos, foi tudo rápido, montou também A gente comprou pela Eternet, aí chegou só que não vem montado Você tem a opção de contratar o montador, mas a gente prefere montar a gente mesmo E ó, acho que deu certo, ela tá aqui, ó, filme forte Ó, filme forte aqui, ó Agora falta a parte de dentro, né? O chão e a parte de decoração que a gente vai mostrar também mais pra frente Mas o mais legal é que a gente já tá tomando uma carinha, ó A gente tá tomando carinha de quarto mesmo, de bebê E isso é muuuito legal Ah, aqui tem um armário também que a gente vai usar Que eu vou envelopar ele de branco pra ficar igual a casa dos móveis E a gente vai mostrar também pra vocês envelopando E aqui tem umas baguncinhas que a gente já não conseguiu se livrar, né? Mas é isso aí Aos poucos vai tomando cara de quarto Continuando o nosso diário de reforma Hoje em dia é muito especial pra aqui chegaram várias coisas E o Rafa tá montando aqui no quarto Vamos dar uma olhada como é isso aqui Chegou o armário Chegou também a poltrona E o berço, né? Que já tava montado aqui A nossa difícil missão agora É montar esse armário aqui Que vai ser o nosso desafio de hoje Quer dizer, nosso não, né? Mas do Rafa, na verdade Eu vou ficar aqui dando um apoio moral pra ele Que isso aí já conta muito, né, Rafa? Bastante Então, vamos lá Vou mostrar pra vocês a montagem agora desse quarto Ah, desse lado aqui tem bagunça, ó Que beleza Isso é o que sobra Da nossa baguncinha aqui, né? Agora, bora montar Esse é aquele momento que as pessoas começam a tomar forma, entendeu? Música Música Mais uma etapa do diário da reforma concluído, conseguimos terminar de montar aqui o nosso armário, ó, tá montadinho, e desse outro lado aqui já temos também a poltrona da mamãe e o berço. Agora a gente tá na briga de como que a gente vai organizar esse quarto aqui. Não sabemos ainda onde vamos deixar cada coisa, isso daí vai ser meio complicadinho, porque a gente tá tentando aproveitar da melhor maneira possível os espaços aqui desse quarto, que não é muito grande, né? Mas acho que pra uma pessoinha tão pequenininha, acho que tá de bom tamanho, é só a gente organizar direitinho as coisas, ainda tem uma cômoda pra chegar e aí a gente tem que partir pra parte de decoração, né? Colocar os nichos nas paredes e tal. E aí saiu um outro vídeo, mas por enquanto a reforma já tá quase pronta, vamos ainda envelopar aquele armário ali, ó, pra ele ficar branco igual todo o restante do quarto, né? Mas isso também é um assunto pra um outro vídeo, viu? Por enquanto é isso, quando chegar a cômoda eu volto aqui pra mostrar mais pra vocês, tá? Bom dia! Continuando o nosso Diário da Reforma, a gente tá indo fazer mais algumas comprinhas pra continuar o quarto aqui. Alguém tá aqui? Calvin! Calvin, amém! Agora a gente tá saindo pra ir numa loja comprar umas coisinhas e a gente vai levar vocês com a gente. Certo? Chegamos aqui na loja, na verdade a gente vai buscar isso aqui, ó, essas moldurinhas aqui, pra completar o acabamento da parede, mas essa loja aqui é difícil de você vir e ficar viajando, né? Tanta coisa legal pra ver que a gente fica viajando, dá uma olhada. Nossa, chegamos em casa, fizemos as comprinhas pra terminar o quarto e eu não resisti e comprei isso aqui, ó, loja Petit, que eu não sei se vocês conhecem. É uma coisa super fofinha, tem várias coisas super fofinhas, deixa eu ter que ver se consigo mostrar. Olha que coisa mais fofinha! É um body do Guns N' Roses, olha que fofinho! Tá muito fofinho? Tem várias coisas, mas eu vou mostrar outras coisas que eu comprei também, não perdi de comprinhas do Enxoval, tá? Agora vamos para o quarto. E finalizando o nosso Diário da Reforma, olha que chegou a cômoda! E ela veio com um presentinho, quer ver, ó? Oi! É um presentinho! Bom, então, essa foi a boa parte do Diário da Reforma. Agora a gente vai ainda reformar esse armário aqui, que a gente vai deixar de branquinho como o resto dos móveis. E depois a gente vai começar a decoração, que vai ser um outro vídeo também, porque tem bastante coisa pra mostrar. Mas aqui já deu pra ver que mudou bastante coisa, né? Temos aqui o berço montado, bagunçado. A nossa poltrona aqui ainda está coberta. A cômoda que chegou montada já. Esse armário que agora a gente vai reformar. O armário. E o papel de paredes também que a gente colocou. E assim que finalizamos o Diário da Reforma, mas fica por aí que tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Não esquece de deixar o seu joinha se você gostou e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo Diário de Reforma. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho